Anunciou que o GTA, nos últimos 3 meses, vendeu mais 5 milhões de cópias Esse negócio é completamente insano Insano, com um jogo de quase 10 anos, 170 milhões É completamente insano o GTA E aí, quando, obviamente, saíram várias coisas sobre o GTA 6, né? Nas últimas semanas Perguntava para o Stroll Zelnick, que é o... Se Yoda take 2 É... De vez em quando ele é polêmico isso, cara É, de vez em quando é polêmico E ele fala lá, né? É... Ah, e o GTA 6, não sei o que Ele falou, não, o que a gente pode dizer é que o GTA 6 Vai mudar o patamar do entretenimento É interessante essas palavras de impacto, né? Porque isso deve fazer as ações, ó Caralho, pô, meu Deus Palavras, né? É, porque assim, a gente já vem falando aqui, né? Que... Aí que tá Porque você... Por exemplo Vocês lembram Vocês lembram Do que a Ubisoft falou antes do lançamento do Watch Dogs, né? Vocês têm um mês para aproveitar a Lois Santos E depois vocês vão praticar Vocês lembram disso, né? Eu lembro, lembro Você fazer uma coisa dessa Sendo a Ubisoft e tendo o jogo na mão lá O Watch Dogs Contra o GTA É muita loucura E a Ubisoft escuta isso até hoje É... Mas o GTA, cara Não adianta mais Não tem nada Que ninguém fale Que vai, é... Aumentar ainda mais a expectativa do GTA 6 Não existe A expectativa do GTA 6 já é É o bagulho da história do entretenimento É Então assim Ele vai falar mesmo É, vai embora Vamos jogar pra torcida Joga pra galera Não, e é interessante porque o... O Strauss Zelnick Que é o CEO da Take-Two Sabe o que ele falou uma vez? Ele é um cara... Como a gente comentou Às vezes ele é meio polêmico Uma vez ele comentou Que o Game Pass Ele falou sobre o Game Pass De forma não favorável Ele falou assim Não compensa pra gente botar nossos jogos Day 1 no Game Pass Eu não sei Que bruxaria que eles fazem Porque não é rentável Palavras do CEO da Take-Two Né? Não somos nós que estamos falando É o CEO da Take-Two Vocês podem pesquisar no Google Que vocês vão encontrar Ele falou Eu não vejo como rentável Colocar um jogo Né? Nosso Enfim Um grande lançamento Com um grande orçamento No dia 1 no Game Pass Né? E aí teve uma discussão No Twitter e tal Né? Enfim Deu maior repercussão Algumas palavras como essa Então não esperem Não esperemos jogos da Take-Two No Day 1 no Game Pass Vocês podem ver que o GTA Quando ele entra Ele fica um tempo e sai Vol, voltou, entrou, saiu Red Dead Redemption também Entrou e saiu Mas no lançamento Dificilmente isso vai acontecer Né? Não soube isso como Game Pass Assim O Isso aí varia de caso pra caso Por exemplo A Capcom Está comemorando muito Que o Resident Evil 8 Fez 5 milhões de cópias vendidas É Então assim A Capcom é uma empresa muito grande Resident Evil é uma marca gigante Aí vendeu 5 milhões E eles estão comemorando pra caramba Porque é uma marca grande Beleza Red Dead Redemption 2 Vendeu 45 Só um jogo Então assim É uma diferença muito grande Então para os jogos Que a Take-Two tem na mão É Não vale a pena A não ser que a Microsoft Vai dar Tá bom Eu boto o Game Pass Mas eu te dou um bilhão de dólares E a Microsoft não vai dar um bilhão de dólares Pra ter um jogo Game Pass Então assim Isso faz sentido Pros jogos que a Take-Two tem na mão Né E curiosamente O GTA San Andreas Saiu no Day One Lá dessa remasterização Vocês lembram? Sim O GTA San Andreas Saiu Ficou 3, 4 meses Só o San Andreas Não foi a trilogia toda Ficou lá 3, 4 meses No Game Pass Enfim Saiu com muitos bugs Né Então Então o que esperar O que esperar Vocês acham que Tem capacidade de superar Esses 170 milhões Do GTA 5 Tem, claro Tem O GTA 5 Cara, vendeu Tanto que vendeu Por muitos fatores Mas um dos fatores É o período que ele foi lançado É essa geração A geração na internet E a polícia vendeu tanto Nunca se jogou tanto videogame Quanto, né E tal E o GTA 6 vai vir com a hype Um milhão de vezes maior Que o GTA 5 E vai vir pra É A galera já tá com muito mais dispositivos Vai vir pra PC Com certeza Em algum momento Então eu acho que tem Pode bater sim E assim Não é difícil Porque se a Rockstar Cara O GTA 5 ainda vende hoje Por causa online, certo? Porque tem online e tal É O online do GTA ainda é quebradaço Sabe qual é? Ainda é zoadão Comparado Imagina a gente ver É redondinho Mas é coisa de maluco É E agora o que esperar Eu vou falar O que o Steve Jobs falava Sabe o que o Steve Jobs dizia Sobre pesquisa de mercado Ele falava que ele nunca Ele não Não que ele não acreditava Em pesquisa de mercado Só que O que ele fazia Pesquisa de mercado Era inúteis Porque o que Ele vai fazer É algo que não existe Então como é que a pessoa Vai saber que ela quer aquilo ali? Ele falava isso Esse cara Pode falar isso, ok? Ele revolucionou Oito indústrias Beleza Porque Vamos pesquisar Para saber o que o cara quer Eu tenho que criar um troço Que ele nem sabe o que ele quer E é o que ele fez Então o GTA 6 Eu acho que tá meio que nessa A gente Eu não faço ideia do que esperar Tá ligado? A gente vai jogar Vai ser algo Mas tem que ser algo Além da imaginação Tem que ser um troço Que ninguém nunca viu Tá ligado? Então sabe Aí talvez eu receba Um hatezinho aí do chat Mas assim GTA nunca me pegou Eu não gosto de GTA Justo Principalmente porque assim Eu acabo me perdendo Porque tem muita coisinha paralela Para você fazer E as vezes eu não quero E eu vou na missão principal Só que no No ponto A No ponto B Da missão principal Eu já atropelei 50 pessoas Já venho 5 helicópteres Atrás de mim E isso aqui Enquanto eu tô fugindo Eu tô lá do outro lado Do mapa E aí nossa Voltar Tudo E até me ligar Que pega o táxi Pra fazer isso Então assim Eu nunca Me prendi a GTA Isso Não Desculpa Não É isso Mas essa é uma crítica Muito válida Porque isso era um problema Que era muito maior No GTA 4 E eles no 5 Melhoraram É porque Viagem rápida É bem ruim no GTA Você tem que pegar o táxi É pois é E aí no GTA 4 Tinha problemas do autosave Que não salvava Não era direito Então E isso era muito pior Porque aí demorava muito Fazer as coisas O GTA 5 Melhoraram isso Só que o GTA Eu acho que ele Não que ele fale nisso Mas que ele pode ser muito melhor De ser como o Red Dead é O 2 e o 1 são O Red Dead 1 e 2 Te cativam muito mais Na história dos personagens Do que o GTA Isso é histórico É uma coisa mais épica Muito mais A história te envolve muito mais No Red Dead Claro que Red Dead redemption Como é um jogo Se passa em tempos antigos Tem tanta coisa pra fazer Que nem tem no GTA Que é moderno Mas isso é uma coisa Que o GTA tem que melhorar Com certeza Em fazer a história Ser mais envolvente E diminuir Essas distrações A todo momento Quando você resolve Fazer a história Mas isso é uma coisa Que eu vejo Desde os GTAs antigos Realmente No 5 melhorou Em relação ao 4 Mas ainda tem espaço Para evoluir com certeza O que eu vejo O que eu vejo O que eu vejo